Prefeitura de Aracatuba e o Senac estão oferecendo quase 300 vagas para cursos profissionalizantes. A Jéssica Tabas continua falando sobre emprego, mas só que agora ao vivo. Ela está no Balcão de Empregos da cidade, tem todos os detalhes pra gente. As inscrições podem ser feitas até que dia, Tabas? Boa tarde pra você. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho, viu? Mas vale lembrar que as vagas são limitadas, é por ordem de chegada, por isso o pessoal tem que correr pra participar e poder aí se especializar nesses cursos profissionalizantes. A exigência é que as pessoas interessadas tenham aí mais de 14 anos. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assunto é o Celso, que é o assessor executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade. Celso, boa tarde pra você. Qual que é o principal objetivo desses cursos, né, que estão sendo oferecidos? Boa tarde, acho que é tudo bem. O principal objetivo dos cursos é qualificar e treinar essa mão de obra pra ou ela retornar pro mercado, né, ou ela conseguir até mesmo uma promoção na sua área. A gente sabe que aqui pra cidade são 280 vagas disponíveis. Quais são os cursos, o período que o pessoal vai poder estudar e aí como que o pessoal, de que forma isso pode ajudar no currículo? São nove cursos disponíveis, né, vão ter períodos de manhã, à tarde e noturno também. Tem cursos que vão ter 30 vagas e tem cursos com 20 vagas, né. Os principais cursos são cuidador de idosos, costureira, auxiliar de recursos humanos e empreendedor de pequenos negócios, né. No total são nove, tem mais cursos, no total são nove, né. Esses são os principais. Como que o pessoal pode se inscrever? Tá. Ele pode comparecer na Avenida Valdemar Alves, número 50, munido seus documentos pessoais. Tá certo. E isso é bom porque vai trazer aí de volta essas oportunidades que muita gente tá esperando há muito tempo, né, Celso? É verdade. Hoje o principal problema é a qualificação de mão de obra. Vagas nós temos, né, nós temos ali o painel com as vagas disponíveis e hoje o que as empresas que têm maior dificuldade é na qualificação. Então nós identificamos vários setores que precisam de mão de obra, por isso que foi selecionado esses nove cursos, né. E vai ser disponibilizado para as empresas com parceria com o Senac. Tá certo, então, Celso. Obrigada pelas informações. Então, só para reforçar novamente para você que ficou interessado, ficou interessado, tem que procurar o Balcão de Empregos, que fica aqui na rua Valdemar Alves, número 50, em Aracatuba, trazer os documentos pessoais. E, claro, aí se preparar porque as aulas começam já no dia 29 de julho, viu, Casagrande? Agora a gente acompanha os concursos públicos disponíveis aqui na nossa região. Dá uma olhada. Seguem até o dia 3 de julho as inscrições do concurso público e processo seletivo na área de educação da Prefeitura de Aracatuba. São 66 vagas no total, mais cadastro de reserva, com salários de até 3.329 reais. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. E a Prefeitura de Lucélia abriu inscrições do concurso público para preencher vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 2.719. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de julho e a taxa de inscrição varia entre R$ 16 e R$ 19, conforme o cargo escolhido. Os caminhos para os editais estão lá no nosso portal sbtinterior.com.